No sábado, o presidente Lula viajou até o território Yanomami, em Roraima, para ver de perto a situação dos indígenas. Com um cenário de desnutrição e abandono, o Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública na região. E a Força Nacional do SUS está recebendo inscrições para novos voluntários em busca de reforço para a crise humanitária. O motivo da preocupação é visível e está disseminado entre crianças e adultos Yanomamis. Por conta da desnutrição, o Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância nacional em território Yanomami. Uma equipe da pasta chegou à região há uma semana e está fazendo um diagnóstico da situação. Isso significa que nós, com isso, tenhamos mais condições de agir rapidamente frente à situação que a missão da Força Nacional do SUS, com a FUNAI e vários entes estão aqui trabalhando para fazer primeiro diagnóstico da situação, mas já tomando medidas. Precisamos também responsabilizar a gestão anterior por ter permitido que essa situação se agravasse ao ponto de chegar aqui e a gente encontrar adultos com peso de criança e crianças em uma situação de pele e osso. Localizado na região leste de Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, o território Yanomami tem cerca de 9 milhões e 600 mil hectares e abriga mais de 30 mil indígenas. Aqui na Casa de Apoio à Saúde Indígena estão sendo atendidas cerca de 700 pessoas. Boa parte delas são crianças. Eles chegam aqui desnutridos e, nos casos mais graves, afetados pela pneumonia e pela malária. Nos próximos dias, um hospital de campanha deve ser montado aqui para reforçar os atendimentos. Este indígena da etnia Makuxi, de Raposa Serra do Sol, identificando o garimpo ilegal, a principal causa do problema enfrentado pelos Yanomamis. Quando começa a trabalhar com o mercúlio, aí vai jogando aquele tipo veneno, né? Que peixe come, quando a pessoa come o peixe, a pessoa fica doente. O que está acontecendo é o Yanomami, né? E água também, né? Água suja, não pode, né? Hoje, depois que saíram os garipeiros, nós estamos muito sadinhos, muito bem ali, porque água limpa, peixe limpa. Na visita que fez a Casa de Apoio à Saúde Indígena em Boa Vista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ouviu lideranças indígenas e determinou medidas para socorrer a população. O governo federal vai cuidar para que o povo indígena tenha saúde de primeira qualidade em cada comunidade que vocês morarem. Em cada comunidade. É os médicos que têm que estar lá e não vocês que têm que ficar procurando médicos. Isso vai custar dinheiro? Vai. Mas isso não é gasto, isso é investimento na sobrevivência do povo indígena, que é responsável por grande parte da cultura que o povo brasileiro herdou. E integrantes da Força Nacional do SUS chegam à Boa Vista nesta segunda-feira. Uma estrutura provisória do Exército foi instalada para apoiar os atendimentos. Além desse suporte na capital de Roraima, a ideia é reforçar os atendimentos nas aldeias. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, vai determinar a abertura de inquérito policial para apurar o crime de genocídio e crimes ambientais na região do povo Yanomami. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, vai determinar a abertura de inquérito policial para apoiar os atendimentos dos 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 atendimentos. Legenda Adriana Zanotto